Quem quer tirar o passaporte precisa esperar entre 30 e 45 dias em vez de uma semana como era antes. Quem vai explicar pra gente o que está acontecendo é o delegado Renato Lima, responsável pelo setor de passaportes aqui na Polícia Federal em Curitiba. Delegado, quais os motivos desse prazo diferente? Certo, a gente teve alguns problemas com a Casa da Moeda, que é quem na verdade confecciona os passaportes. Inicialmente ela teve alguns problemas com alguns insumos que foram produzidos apenas em dois lugares. No mundo, isso é por questões de segurança mesmo. E mais recentemente teve um problema com uma das máximas, mas já que está solucionado. Mas de qualquer forma, há uma demanda aí reprimida e a gente realmente está trabalhando com prazo de 45 dias para a emissão do passaporte comum. Se a pessoa está com uma viagem marcada para julho, para o segundo semestre, mesmo que seja para o final do ano, é bom já ir se antecipando, vendo se os documentos estão em ordem, para já não ter sobressaltos nessa reta final de uma viagem que é sempre um momento maravilhoso. Existe uma situação de urgência ou de emergência onde a pessoa não pode esperar esse prazo? Esse é o passaporte comum que nós estamos falando, estamos dando prazo de 45 dias para ficar pronta. Caso a pessoa tenha uma urgência, uma necessidade maior, a gente ainda tem outros, digamos assim, dois passaportes. O de urgência, que fica pronto em uma semana, mais rápido. E o de emergência, que é aquela situação de catástrofe, de uma morte, que a pessoa precisa viajar no dia seguinte, esse a gente faz aqui na Polícia Federal mesmo, e a pessoa no dia seguinte, ainda não, no próprio dia pode estar embarcando. Muito obrigada pelas informações. De Curitiba, Helene Nunes.